Agora a gente vai esclarecer algumas dúvidas, muitas pessoas com dúvidas, reclamando também a respeito da campanha de vacinação aqui em Três Lagoas, muitas pessoas querendo saber qual é a idade que as pessoas estão sendo imunizadas. A nossa repórter Daiane Oliveira, ela conversou com a secretária municipal de saúde, a Eliane Furo, justamente sobre isso, esclarecendo como está a campanha em Três Lagoas, qual é a idade. Vamos acompanhar a reportagem. Todas as unidades de saúde do município realizam a vacinação atualmente, além da central de imunização montada na estrutura da biblioteca municipal. A imunização acontece para grupos específicos, fator que ainda gera dúvidas em algumas pessoas. Atualmente, a idade mínima para vacinação aqui em Três Lagoas é a partir dos 30 anos, porém com comorbidade. Ainda não foi liberado a vacinação para os Três Lagoenses a partir somente da faixa etária, mas que não apresente nenhuma doença que esteja elencada no Plano Nacional de Imunização. Porém, a secretária disse que a partir da próxima remessa, esta liberação pode acontecer. Pessoas que se classificam nesta faixa etária podem procurar qualquer unidade de saúde, mas é necessário apresentar um laudo que comprove a necessidade. Do contrário, é preciso que a unidade de atendimento tenha o prontuário da pessoa que receberá a dose do imunizante. Então, o que ela tem que levar? Um laudo do médico, atestando qual seria essa comorbidade dela. Essa comorbidade tem que estar dentro do nosso plano, ou então, se ela for paciente, for usuária de uma unidade de saúde, onde ela tem prontuário, onde ela passa por atendimento todos os dias, ela não precisa levar esse laudo. Pelo Ministério da Saúde, nós avançamos até 60 anos por idade. Quando o nosso município atingiu 60 anos, a gente começou a avançar por comorbidade e aí também pelos grupos prioritários. Na semana passada, foi orientado que os municípios também descessem por idade. Então, a partir de uma próxima semana agora, de uma próxima remessa, na verdade, nós iremos avançar, tanto por comorbidades e grupos, mas também por idade. Para esta nova classificação, haverá um método para distribuição entre os grupos aptos a receberem a vacina. Tá, então, como que essa conta vai ser? Ela será feita assim. De 100% de doses recebidas, 70% será destinado para a gente avançar por idade e 30% para a gente continuar nos grupos. Hoje, pelas comorbidades, nós estamos em 30 anos. As unidades de saúde vacinam no período da manhã, a partir das 8 horas. Pessoas com mais de 59 anos podem receber a dose do imunizante por estarem classificadas no grupo de risco. A aplicação pode ser realizada em um dos postos de referência do bairro, mas para este caso específico, é necessário realizar um agendamento. E diante da alta procura, isto pode exigir uma certa paciência por parte da população. Hoje, nós temos um congestionamento nessas linhas de telefone, tanto nas unidades como aqui, na Secretaria Municipal de Saúde e na Central também. Então, a gente pede um pouquinho de paciente, dias sem paciência, a gente também solicita para que as unidades façam o possível para estar atendendo e também orientando a todos. Atualmente, Três Lagoas tem 123.281 habitantes, de acordo com a estimativa do DataSUS. O município já aplicou 40.301 doses, do total de 44.849 doses recebidas pelo Ministério da Saúde e distribuídas pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. 28.631 pessoas receberam a primeira dose e 1.670 receberam a segunda dose. O percentual de pessoas imunizadas com a primeira e segunda dose da vacina corresponde a 9,47%.